É isso aí pessoal, com vocês, Negão da Sanfora! Chora o palê, Negão! Vamos arredando a cadeira, vamos arredando a mesa, que hoje é sexta-feira. Fui guiado na campira, em moichos de bairro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei acabentado, dormindo pelo calpão, perto de um povo de chão, com os caveiros e com as... Quando eu entro 30 da hora, aguento a chareira, cozindo o cara da aldia, meu bingo de arreio, Relixar na estevaria, enquanto uma saracura vai cantando em poeira. Ouço o grito do soro, mina no biquete, Relixar, boto torto, na boca da noite me aparece um sorriso, Relixar perto de cara. Numa cama de peleco, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, Aguando no manhã da luz. Eu me criei eixo de baguá, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. É, quando eu vou fazer a dava, aguento a chareira, fazendo o cara do tia, meu bingo de arreio, Relixar na estevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em poeira. Ah tá, ouço o grito do soro, mina no biquete, Relixar, boto torto, na boca da noite me aparece um sorriso, Relixar, vem me já, vem me já perto de cara. Ah, 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 ei, segura aí. Alô, cocão! Reformando um alambrado na beira do corredor, no capo de um corredor, encho minha mão de galo. No meu corpo eu tô escalo e sigo a minha camperiada, uma perda desassustada, voa e me espanta o cavalo. Tchê! Quando eu vou fazer a dava, aguento a chareira, fazendo o cara do tia, meu bingo de arreio, Relixar na estevaria, Enquanto uma saracura vai cantando em poeira. Tchê! Tô suor, grito do soro, mina no biquete, Relixar, boto torto, na boca da noite me aparece um sorriso, Relixar, vem me já, vem me já, vem me já, vem me já, vem me já. Boa noite passos!